Ok, voltamos agora com a segunda parte da nossa revisão. Vamos lá, deixa eu compartilhar minha tela aqui. Vamos para a página agora 43. 43 é a página 43. 43, 43. Pessoal, a primeira questão, find and circle nine words. Esse é o título, ó. Find and circle nine words. Você vai encontrar e circular nove palavras. Essas palavras têm a ver com a unidade 4, com vestuário, com roupa. São roupas, coisas que a gente veste, coisas que a gente põe no corpo. Então, lá que a gente aprendeu na unidade 4. Lembra que eu abri o meu guarda-roupa, mostrei para vocês algumas peças de roupas minhas. Então, quem não assistiu essa aula, veja. O Steve também, eu mandei um vídeo do Steve, ele mostrando o guarda-roupa dele, o que ele tinha de roupa. A gente fez atividade sobre isso. Então, achei, encontrei nove palavras que têm a ver com as coisas, as roupas. Não só roupas, mas coisas que a gente coloca no nosso corpo, tá? Vou dar o tempo. Pausem o vídeo, que quando vocês despausarem, eu já vou corrigir. Então, pausem, porque eu quero que vocês encontrem essas nove palavras. Vamos lá? Despausando o vídeo agora, sim. Vamos achar. Vamos ver o que eu achei aqui. Vamos lá. Eu vou pegar aqui o meu lápis. Deixa eu pegar uma outra cor, que eu cansei do vermelho. Eu vou pegar uma cor verde, green. Pessoal, ó, a primeira que eu achei foi essa, ó. Cap. Cap é o quê? Boné. Cap é boné. A segunda palavra que eu achei foi dress. Quem lembra o que é dress? O que significa dress? Vestido. Vestido feminino. Dress. A outra palavra, a terceira palavra que eu achei foi flip-flops. Flip-flops são chinelos. Os chinelos, as havaianas. Flip-flops. Terceira. A quarta palavra, flip-flops. Ou essa aqui, peraí. Flip-flops. O outro foi o hat. Aqui, ó. O hat. O que é hat, gente? Lembra? Hat é chapéu. Outra palavra que eu achei aqui, ó. Jacket. Isso. Jacket é a jaqueta. Mais uma. Jeans. Olha o jeans aqui. Outra palavra. Jeans. As calças jeans. A gente chama de jeans. Simplesmente jeans. Calça jeans. Em inglês é jeans. O próximo. Shirt. Shirt. Eu achei também short. O que é short? É a camisa. Camisa masculina. Aquela camisa de botão. Shirt. Shirt. Achei também shoes. O que são shoes? Sapatos. Shirt são sapatos. Estudem e memorizem esse vocabulário novo. Novo não. Já não é novo pra vocês, né? A gente já estudou. Memorizem as palavras que vocês ainda não memorizaram. E shorts foi a última palavra que são shorts mesmo. Então, vamos contar que se deu nove. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. Acertamos! Beleza. Ok. Vamos agora para o próximo. E a última atividade, que também a gente aprendeu na unidade quatro, que foram alguns adjetivos. Big. O que é big? Big é grande. Lembra bem que é grande. E o que é long? Long é comprido. Isso, longo. É bem parecido com a palavra longo. Cumprido. Long. New. O que é new? É novo. Novo. New York. Nova York. Old. O que é old? É velho. Uma coisa antiga. Velha. E, finalmente, a gente viu também a palavra small, que é pequenininho, pequeno. Small é pequeno em inglês, tá? Bom, agora o que é que vocês vão fazer? Vocês vão observar a figura. Vocês estão vendo que temos algumas pessoinhas aqui. O Mark, o Jack, a Jenny, elas estão usando roupas. Cada um é uma roupa diferente, né? Cada um tá vestido de uma forma diferente. Então, a gente vai ler o que essa pessoa tá usando. Vai tentar, vai ler aqui o item, o que o item tá falando. E a gente vai tentar descobrir quem é essa pessoa. Descoberto essa pessoa, a gente vai dizer, vai colocar a palavra certa, o adjetivo que se encaixa aqui com o vestuário da pessoa. Vou fazer a primeira de exemplo. Depois eu vou dar um tempo pra vocês fazerem as outras. Olha lá. A primeira é assim. This person, esta pessoa. Então, em todos vai estar escrito this person, esta pessoa. Então, ó. This person is wearing, essa pessoa está usando, lembra que o wearing é usando? Socks. Gente, o que que é socks? Lembra o que que é socks? Quem não lembra da aula que a gente aprendeu socks? Procurem lá no Google Tradutor. Se aparecer uma palavra que vocês não lembra, olhem lá no Google Tradutor. Mas, como eu tô dando o exemplo, eu já vou traduzir. Socks é... São meias. Meias. Então, essa pessoa está usando meias. Socks. Dá uma olhadinha. Quem poderia ser? Bom, eu acho que... Eu acho que eu tô vendo a Sheila aqui de meia. A Violet não está. A Janice não está. Eu não tô vendo. Deixa eu olhar no livro de vocês que é até melhor. Então, o Jack tá. O Jack tá usando meia bem pequenininha, mas eu tô vendo. E eu não tô vendo as meias do Mark. Então, ou é o Jack ou é a Sheila. Vamos lá. Tá usando socks. A Cap. Pronto. Matou aqui. Eu já achei quem é. A Cap. Cap é o quê? Boné. Então, quem que tá usando meia boné? A Sheila. Pronto. Essa aqui é a Sheila. Achamos a criatura. Agora, a gente vai ver o que mais que... O que a gente vai colocar aqui? Ó, sneakers. Sneakers são tênis. Hum, como que é o tênis da Sheila, pessoal? Qual é a característica do tênis da Sheila? Dos sneakers da Sheila? Será que é big? Será que é grande? Será que é long? Comprido? New? Old? Eu colocaria... Eu tô em dúvida entre big, entre grande e comprido. Porque pra mim é os dois. Ela tá grande, tá big e tá comprido. Então, eu colocaria um dos dois. Tá certo? Então, deixa eu colocar como... Como... É tênis. Eu vou optar pelo comprido, tá? Vou colocar long. Como é que escreve aqui, gente? Não, não consigo escrever aqui, não. Bom, vocês escrevam. Eu vou escrever aqui long, tá certo? Depois, na hora da correção, a gente vê se a gente acertou. Mas entenderam como é que é pra fazer? Atividade? Pronto. Agora, vocês vão ver as outras. Dá uma linda. Tentar achar os personagens. E tentar ver qual o adjetivo que se encaixa. Tá certo? Então, vamos lá. Deixa eu fechar aqui. Clicar aqui. Pronto. Vamos lá. Vou dar um tempinho. Dê uma pausa no vídeo. E comecem a fazer. Daqui a pouco eu volto com a correção, tá? Pausou. Pronto. Agora, despausem. Voltamos agora. Agora, vamos corrigir. Vamos fazer juntos. Eu tenho certeza que você pausou e você tentou fazer. Porque você é diferente. Você é uma pessoa honesta. Você quer aprender. Né? Eu sei disso. Então, vamos lá. Let it be. This person, essa pessoa, is wearing, está vestindo o quê? Tantantan, suéter. Um suéter. Gente, o que é suéter? Com certeza vocês lembram ou olharam lá na unidade 4 ou foram no Google Tradutor e procuraram a tradução do suéter. Quem ainda não lembrava o que é. Suéter é uma... É o quê? Uma blusa de frio, tá? Um suéter. Esse blusinho de frio. Então, quem que é? O Mark. É o Mark que está usando um suéter. Eu também diria que esse suéter, eu também estou em dúvida. Ele é grande pra ele. Big. E é comprido também. É grande e comprido, gente. Olha. Mas eu vou... Como eu coloquei long, longo ali, eu vou colocar como big. A big suéter tá grande. Certo? E agora vamos para o próximo. This person is wearing... Ah, Tietchan, mas eu acho que o que tá grande é o sneaker, é o tênis. Tudo bem. Então, se você acha que tá grande. Porque aqui é questão... É uma questão muito pessoal. Se você acha que os tênis estão grandes demais e não compridos, pode colocar big. Tá bom? É um... No caso, pra mim, tá as duas coisas. Tá grande e tá comprido. Tá? E o suéter também tá grande e tá comprido. Então, pra mim, eu aceito as duas. Pronto. Long. Certo? Se essa é a dúvida de você. Próxima. Essa pessoa está usando jeans and flip-flops. Jeans. Lembra que eu falei que jeans é a calça comprida. Já tá a calça jeans, ó. Achamos já. E flip-flops, chinelos. O chinelo de dedo é a jeans. Então, tá. Como que é agora? O que que a gente pode falar da calça jeans dela? Deixa eu ver. Nós temos aí, big, já foi, long, já foi, new ou de small. Tá aparentando ser velha, gente? Ser nova. Tá aparentando ser nova, new? Gente, eu sou tão ruim pra enxergar as coisas. Mas eu acho que não é nova, não. Eu acho que ela tá meio remendada, essas calças. Essa calça dela tá meio remendada. Tá meio velhinha, viu? Eu vou colocar aqui como old. Tá velha. Tá vendo que ela tá... Isso é remendo. Não é moda, não. Então, old. Old. Então, velha é old jeans. Vamos pra próxima. This person is wearing shorts. Tá usando shorts. Pronto, já sei quem é. Ah, só tem o Jake aqui usando shorts. And a t-shirt. E uma blusa, uma camiseta, né? Tá. Como que é essa t-shirt dele? Nós temos a opção de old. Não, old eu já coloquei. Temos a opção de new, nova, small, curta. Tá vendo o tamanzinho da t-shirt? A t-shirt, essa aí eu não tenho dúvida nenhuma que se trata de curta, né? Small. Ela é super curta. Dá pra ver o umbigo dele. Você tira a mão, dá pra ver. Agora, finalmente, sobrou aqui a Violet. This person is wearing a Thailand dress. E o que sobrou é novo. Então, esse vestido aí dela é novo. New dress. Certo? Pronto, pessoal. É isso. É isso. Então, é muito simples a nossa provinha. Qualquer dúvida de vocabulário, por favor, voltem realmente às videoaulas. Não deixem de assistir, tá? E qualquer coisa, alguma coisa que vocês não entenderam da aula, vocês podem se comunicar comigo pelo WhatsApp. Ok, students? Bye, bye. See you.